Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog E hoje é dia de festa aqui na casa Temos muitos amigos e convidados Que se juntaram aqui nesta mesa Para almoçarmos e passarmos aqui um bom bocado Temos música ao vivo E temos um africano nesta mesa Conhecido por vocês E ele está de volta É o Américo Américo, fala merdas africanas Então com o fumbu, tanha mano Como é que é? Não, mas tu dizes Fala merdas africanas O merai vai falar Estou de volta E nesta vez É nesta vez É nesta vez É nesta vez Oh, oh É nesta vez É nesta que acontece o quê? Nada, de importante Mois dogs Finalmente o Américo adotou um estilo de cabelo Que é aprovado pelos seus amigos Vejam só Não é aprovado? Eu gosto muito quando ele usa tranças É impossível Tu andas para isto e aprovas? Eu prefiro quando ele está com elas soltas Mas assim também não fica má Ah, como tu Mas o estilo de cabelo é este O facto de estar agarrado É que não gosto, não se sei Parece um ovo Um ovo obscuro Um ovo? Já visto um ovo com tranças? Não, mano Se calhar penso que é estranho Não Está aí, ué, senas Quase está para jogar aos... Não se sei, mano Provas o cabelo do Américo? Está bacana Estão, mas vão dar voltas Está fixe, já Porque eu já tinha de visco Esse penteado, mano Mas qual é que é o que vocês estão a falar? Aquele tipo que eu faço assim Tipo do Travis Scott Ah, eu prefiro mil vezes esse, mano Este ou o outro? Já, esse Este aqui? A sério? Já É verdade Nós tínhamos uma aposta Eu e o Américo Eu vou-vos contar Nós estávamos no ginásio E tínhamos acabado de entrar no ginásio, não é? O Américo também E o Américo disse assim Mano, quanto é que apostas que eu vou ficar fibrado em um ano, mano? Vou perder peso, não sei o quê E eu Aposto o que tu quiseres, mano Tu não vais fazer isso E o gajo 500 paus E eu Mano, lembra-te que eu não estou a brincar 500 paus? É verdade, sim Tínhamos uma aposta E essa aposta ainda está em jogo Eu vou cumprir Mas olha, eu emagreci ainda Engordei mais Do que estava Não acho, mano Mas Américo, lembra-te de uma coisa Eu lembro-me perfeitamente do dia em que eu estava naqueles cacifos Foi em novembro Foi em novembro? Foi depois quando estávamos a terminar a casa do motício Tenho certeza Mas eu lembro-me perfeitamente Estávamos naquele balneário E eu lembro-me fazer esta aposta contigo e te apertar a mão, mano E dizer Se tu não perderes peso e ficares fibrado em um ano Vais ter que me dar 500 euros Portanto, quanto tempo é que falta? Estamos agora a entrar em agosto Agosto, setembro, outubro, novembro Mano, tu tens 4 meses, Américo 4 meses Não estás fodido Tu estás é gordo Foda-se, coitadinho Ele está gordo, mas está fino Não, está fofinho Está fofinho, está fofinho Eu estou a brincar Mano, o Américo nunca vai ser magrinho Ele se for ao ginásio vai ser daqueles tipo bacas Canato africano mesmo Quase Mas é isso, Américo Tens 4 meses, lembra-te Para de comer agora 4 meses Onde é que está a picanha? Estou para o palco ao ginásio e vou mesmo perder Achas? É que demora, é mal passada, se achou Bem, como vocês viram na Tailândia O meu cameraman, o André Ele bebe muito café Cerca de 6, 7 cafés por dia Às vezes até mais Mas espaçados durante o dia E quando nós viemos para Lisboa O Gonçalo, o meu amigo Ligou-me a dizer assim Tu, tu, Rui, mano E eu, já Escolhe um número De 0 a 50, mano E eu, hum, 20 E ele, ok, o André vai beber 20 cafés, mano E eu disse logo, imediatamente A seguir, disse Mano, não faças isso E não faças isso Vai dar merda E eu, mano, não vai nada Não achas Porque era assim que tu suavas na minha cabeça, mano Ok E depois, eu disse 20 E ele disse assim Mano, o André vai beber 20 cafés, mano E eu assim Mano, isso vai dar merda automaticamente Não faças isso E ele, achas, mano, achas Não é na boa, mano Achas é na boa E eu, mano, não faças isso, a sério E eu, não, mas achas mesmo O gajo aguenta, o gajo aguenta Então vai, tchau, até logo E eu, mano, ok, até logo Passado 20 minutos Mais ou menos, 25 minutos Eu olho para o story do Gonçalo E vejo um story do André Em wide Com a cabeça dele toda esticada Assim, tive que andar a louvar a Deus E 20 copos de café à frente dele E eu, não, não Ele não vai fazer isto Ah, eu queria saber que merda é essa, mano Entretanto, o André bebeu os cafés Tínhamos um vídeo para filmar nesse dia Que era o vídeo do Bentley E o André chega à casa E eu, mano, estás pronto para gravar Já está aqui o Albino Que é o dono do Bentley Para filmarmos E ele, mano, eu estou todos a suficientes Estou todo fedido, mano Estou todo fedido E eu, mano, eu já sabia, bro Eu já sabia E ele, mano, espera aí Só preciso descansar um bocado Ele estava a se levantar A deitar, a levantar A deitar A andar às voltas A andar às voltas Até que se deitou E não conseguiu filmar naquele momento E apagou Completo É a minha defesa Posso me defender? Posso depender? Posso depender? Posso depender A minha versão da história, se só chegou E estávamos nós no Freeport E o André Que se gosta de intitular a pessoa mais masculina Sempre na sala A dizer Ah, eu fazia isto, eu fazia aquilo Eu Bebo, vou dar cafés por dia Eu vou, antes de ir dormir Tu disseste, antes de Tu dizes Antes de ir dormir Eu bebo um café para ir dormir com energia Tu disseste exatamente estas palavras Ele bebe imensos cafés por dia Então, o que é que dois rapazes sozinhos Decidem fazer André Se nós formos ali Tu não bebes, tipo Dez, cinquenta cafés Não bebes Não bebes Bebo, mano Bebo, mano Mano E até Mano Mano E até agradeço, mano Todos é que me compras, mano Fomos lá até à fila Pedimos vindo café E a senhora Vim para agora? Sim, sim Ele está Ele está Preciso de energia O André estava com o tabuleiro à frente Como na foto que estava a aparecer ali O resto Ele ficou amarelo Nós depois fomos para casa Comigo a conduzir Ele estava Todo com aspecto traumatizado Chegou à Infinity E foi à casa de Dan Quando eu o vi a voltar Ele disse que estava todo amarelo Todo a tremer Que não se conseguia fazer nada A ideia foi de Gonçalo Eu nunca disse E nunca afirmei Que sou o homem masculino da sala Ele é que está A constatar coisas Que nunca aconteceram Vamos continuar com o segmento Porque isto é um julgamento E o juiz está ali Ok? Juiz Por favor Decide quem é o culpado Deixa-me ir para a beira de Gonçalo Alright Bem Então vamos cá ver Temos aqui o arguido número 1 Que bebeu realmente os cafés Sim Temos o arguido número 2 Que numa competição de pichas Perguntou se ele não Se ele não era capaz de beber 20 cafés E temos o arguido número 3 Que sem saber informação nenhuma Foi dar um número Aleatório De 0 a 50 Em que por acaso saiu o 20 Mas pronto Aqui tem um Eu quero fumar E a pedir silêncio Senão vão ter que se ausentar da sala de áudio Pronto Desculpa Senão começam já aqui a sair de esquerdas e direitas Tu és o primeiro Sabes? Está bem, desculpa Eu começo aqui a olhar para os factos E vejo que o Rui tem uma atenuante De ignorância De não saber Qual é que era O propósito Mas eu cheguei a saber Depois eram cafés Mas eu disse Não faças Isso Vai dar merda Depois de dizeres o 20 Depois de dizer o 20 Ok, obrigado Que essa informação era precisa Para eu conseguir tomar a minha decisão Obrigado Agora temos aqui duas coisas Dois casos muito idênticos Bem, um Que bebeu Porquê que tu vais beber 20 cafés? Que informação é que tu tens na tua cabeça Para dizer É uma boa ideia Beres 20 cafés? Eu já bebo 12 cafés por dia normalmente Pois realmente são mais 8 Sim, são mais 8 Sim, são mais 8 Só que os doces são divididamente Estás a perceber? E tu mamaste 20 em tempo? 15 minutos? Menos Se calhar menos 10 minutos 10 minutos para beber 20 Primeiro vou dizer que isso é pussy para beber shots Devias ter mamar em menos tempo O café estava quente Em defesa dele Pronto Era um dia de calor Era um dia de muito calor Mas isso acaba por ser És tu o culpado Então, meu Porquê sou o culpado? Completamente, meu Como é que... Pô, ele tem 23 anos de idade Não tenho nada Só tenho 21 Não tenho nada, 21 Tenho sim, mano Tens 21 Ele tem 21 anos de idade Eu tenho 20 Ele tem mais um ano de responsabilidade à frente A decisão final é Gonçalo é o culpado por esta ação toda Porque foda-se Tu não vais dizer a um amigo Para mamar 20 cafés Tens noção que ele podia Estar ao teu lado E morrer A dançar afro, meu Ele podia estar a dançar afro, meu Ao teu lado, meu Como é que tu ficavas? Ele transportava-se para afro Um dia na hora da escola é a pena Pena para o culpado Vou ter que reunir 10 minutos para decidir Dou por encerrada Então, a chave Totalmente injusto Pessoas que estão ignorantes no caso Não sabem todos os factos E não conseguem compreender a realidade das coisas E fazem julgamentos Apressados, precipitados E não baseados em decisões pragmáticas, conscientes e racionais Dois pontos Primeiro Se eu não sei de algum facto Foste tu que não me o disseste Porque tiveste a fase inicial para o dizer Segundo Eu pedi 10 minutos para tomar a melhor decisão Portanto, não vai ser uma decisão precipitada Dou por encerrada a sessão O meu feedback em relação a esta sessão É que Para além dele ser maior de idade E tomar as decisões por ele próprio E arcar com as consequências Eu Já lhe tinha contado a minha história De que eu tive uma overdose de cafeína Para aí Aos meus 18 17 anos Tomei um pré-treino em jejum Só que o pré-treino era uma saqueta E eu achava que aquilo era uma dose Mas aquilo eram tipo 3 doses numa saqueta só E eu tomei aquilo tudo Em jejum Fui treinar Comecei a sentir os ouvidos a entupir A suores E palpitações no coração E fui de emergência de ambulância para o hospital E eu fui o anjo da guarda dele E eu disse-lhe Mano, não bebas esses 20 cafés Vais passar mesmo mal Fui completamente posto de parte E eles avançaram e beram os 20 cafés Tem que haver uma pena justa E espero que o casaleiro tenha Os escrúpulos E as costas direitas Para pôr uma pena Como deve de ser Este vídeo é patrocinado Pelas apostas complicadas E vocês já sabem Que é 100% gratuito Portanto Tenho as melhores notícias Tips E indicativos Não esquecer Que vocês têm o link afixado Aqui nos comentários Ok? Não há desculpas Mons dogs É simples Vou aproveitar este momento Para enviar uma mensagem para os primos Nós estamos aqui Numa almoçarada Aqui na Herdade do Leg E o Américo está cá Americano Como já deu para perceber neste vlog Não é? E já soube do convite Que vocês fizeram ao Américo Para ir aí Façam acontecer Por favor Levem o Américo Se me vís no continente Fazemos umas compras De um camarão E um bacalhau Açamos em tua casa E fazemos a liga do conteúdo Estou à espera do convite Pessoalmente Fico à espera Pessoalmente 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 Oh 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 Imagina-lhes Américo Oh Queres vir aqui gravar um vídeo Com os primaces Não, tens que ir ao continente Não Continente Se quiseres falar Com o pessoal Corredor do Marisco Corredor do Marisco Ainda na semana passada Chegou 10kg de lagosta Para quem quiser É só me contactar What the fuck Este vídeo é patrocinado Tráfico de Marisco Este vídeo é patrocinado Por Dona Lucina Limitada É a maior vendedora de lagosta Não licenciada em Portugal Malta Se quiserem comprar as camas Não têm que usar VPN Ok Usei o meu link Para terem Camarão Tigre 50% de desconto Não licenciado em Portugal Camarão registado Nas Ilhas Coraçal Capazes Neste momento A Dona Lucina Não está a aceitar em BW Apenas criptomoedas Bitcoin O SDC E Ethereum Qual é que é o wallet dela Diz aí 0x4 0j 0x4 0j 0x4 0j 0x4 0j Foi o olá mais virgem que eu ouvi Mano Como vocês podem ver Uma pessoa já nem pode estar em paz Só que a relaxar A beber aqui o meu whisky O whisky Mano Estou a buscar lá dentro O whisky dos touros Só que a beber um whisky A relaxar A pensar Na vida E estou a ser criticado Mas com isto aqui Aprendemos uma grande lição Que é Estou aqui tranquilo Na minha E estou a ser criticado Portanto Vocês vão sempre acabar Por ser criticados Façam o que fizerem Está a ver? É isso Lição 2 Bem meus dogs Agora vamos ter aqui Uma banda a tocar Para nós ao vivo Vocês já conhecem O Jonathan E o Pedro Ferro E eles agora Trouxeram a banda completa Vejam só Ok pessoal Temos que decidir então A consequência para o Gonçalo Vamos pensar aqui Na consequência Portanto temos que pensar Aqui numa consequência Para dar ao Gonçalo Vamos pensar E a seguir Será a consequência ao Gonçalo Ok está na hora De tirarmos o Gonçalo para a pechinha E ele pagar Aquilo que deve Galera Está na hora De o Gonçalo pagar Aquilo que deve Está na hora E tu também Pousa o copo Pousa o copo Pega na cadeira Pega na cadeira Pousa o copo Vamos pegar na cadeira Bora, bora, bora Um, dois, três Bora Está na hora Está na hora Está na hora Gonçalo E está Pagou pelas suas dívidas Quatro a tom O meu amigo E agora está a pagar Pelas suas dívidas Gonçalo Costa 20 cafés 20 cafés 20 cafés Espera Sabes que eu aprendi isto no Cravo Maga Faz assim E tiras assim Vai É assim que se faz É assim que se faz Espera, espera, espera Ele vem me pôr Ele vem me pôr Ele vem me pôr Chapona no focinho André Burro por beber 20 cafés Ninguém bebe 20 cafés O Paiva organizou aqui uma festa hiperas para nós Com massagem, com música ao vivo, comida, bebida Mas eu acho que não quero um cocktail das pessoas que vieram cá Eu quero um cocktail do Américo Xê Let's go Américo Vais-me fazer sabes o quê? Tu sabes a vida Tu sabes a vida Não sei What? Não, não, tu sabes Tu sabes, bro Gim? Gim? Claramente Ei Eu fiz uma vez um gin Estávamos a fazer um videoclipe para o Ruivo E o Ruivo adorou esse gin Eu vou fazer as gin Verdade, ele é viciado em água das pedras Mas aqui eu estou a ver Acho que não tem água das pedras Mas eu vou fazer um com tónica Aqui é só pellegrino Bem, vamos fazer aqui uma risada para o Ruivo Para dar-se para o casaleiro Bora lá Frutos vermelho é a prioridade Então vai ser logo aqui uma, duas e três Agora, muito gelo, claro Vamos usar aqui bifita Não está patrocinal, mas pronto It's a life, minha mano Não fui eu, caiu sozinho Bem, acaba de cair aqui o mambo Mas não fui eu, estava estático Como podem ver no vídeo Mas vamos meter aqui 50 de gin Agora aqui a gasosa Que não pode faltar Mas vamos dar primeiro uma mexidela Que é para envolver os frutos vermelhos Com o gelo e o gin Vamos aqui só dar uma mexidela Topinha, mano Como podes ver E agora vamos aqui completar com A Sparking Waters On The Tonic Para sentir assim o sabor de cítrico Vamos só meter aqui na borda Um bocadinho do lima Vai um para aqui E vamos levar a servir Bora Bora levar aqui ao Ruivo Aqui tens, minha mano Prova, não é a mesma coisa Mas é, está bom Aqui é a peste Aqui não para Aqui não para O que é que você está a achar desta festa Feita pelo Conte? Magnífica E agora quando cair a noite pior ainda Agora ainda está no dia Quando cai a noite os mostegos saem É mais fudido Espera, deixa-me contar-te uma piada Sabes qual é a diferença Entre um leão e um homossexual? É que o pornoleiro deixa-me ter a mão Mas esse cara está a me meter a mão, mano Meus queridos cães Quero aproveitar este momento bonito Para vos dizer Que O caminho que eu estou a traçar neste momento É definido Pelo aquilo que eu gosto de fazer E a minha pessoa Eu só tenho uma coisa a dizer Sai da casa da tua mãe E faz alguma coisa da puta da vida, Lourenço Não esquecer Que estamos a dar 25€ A um comentário Em todos os vlogs que lançamos Portanto Deixem o vosso comentário E nós vamos selecionar O comentário que ganha aos 25 Em cada vlog que sai Ok? Portanto Boa sorte O que eu vou ler no vídeo Tudo como nós estamos hoje Ok? E vou ler O velho ucraniano canhão É literalmente metido a deixa Ucraniana E esta mesa está tão elevada O grupo nem consegue disfarçar Talvez por descriabilização deste canal Já vi que é assim Uma mazaria A ser um autêntico show Eu não preferi nada O comentário diz A pessoa que ganhou Claramente é o tio da raça O primeiro Dá para ver que é assim que ganhas a vida É um charlatão Tá chefe? É para destes que diz qualquer coisa Metes viso na cabeça deste Sim, o tio ganhou E este comentou-lhe E este depois respondeu-lhe assim Partilhar-me Ricardo Chicao e Brunel Lopes Vamos ter aqui uma conversa aos dois É pá Eu começo a achar Que a porcentagem de caídas Pessoas que veem os meus vídeos É baixa Por favor Pessoas com cabeça Comecem a comentar nos vídeos Para fazerem-se viver Aqui nesta comunidade Mano É uma Playstation 5 Eu tenho mais do que fazer Do que pensar Em organizar um esquema Para dar uma Playstation 5 Com o familiar O Sr. Alexandre ganhou Por legítima justiça Teve piada Foi tipo Chegou ali com a ouvida dele Os dentes E teve graça pra caralho Eu dei-lhe a Playstation Eu cada vez mais Me surpreendo mais A sério Eu surpreendo Eu adoro o Youtube O Youtube é incrível Imagina Tu queres ir fazer uma visita de estudo À Cersei Lay Não sei como é que é em Lisboa Mas é uma associação Para meninos Com necessidades especiais Tu não precisas Vais aos comentários De vídeos do canal do Rui E vês Olha Com necessidades especiais Tu não estás a dar 25 euros É o melhor comentário Está aí bro Mano Ganhaste Parabéns Ganhaste 25 euros Esse comentário está incrível Parabéns Originalidade 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 do caralho Eu juro que eu não sei Como é que é possível Haver estas criaturas A comentarem no meu vídeo Eu sei Eles querem uma Playstation 5 E sabem que não têm piada Então no fundo É comentar Para tentar Foder o concurso Só das outras pessoas Ok E ele acabou de ganhar 25 euros com isso E acabou de ganhar 25 euros Pronto Não foram comentos Não foi uma Playstation Não Mas foi 25 É dito para dois Um comentou E o outro gajo respondeu assim Partilhe mano E literalmente copiou o comentário Olha este aqui foi o primeiro Resposta Partilhado mano E colou Bruno e Ricardo Parabéns Ganharam os dois cada um 12 euros e meio 25 euros São os dois E também Me salve os palmos Que serem os maiores atrasados mentais No início de secção de comentários O que é a espera rapaz? O vídeo chegou ao fim Deixem o like Para as suas caras E com as notificações Iiii Vai para o caralho Aproveito para dizer Iagowski vai para o caralho Vai para o caralho É que há muita vez a irmã É um sencinho do caralho E olha E olha E tem visto para o próximo Seus caras